Chegou o dia do nosso cross camping, a vãzinha saindo agora, daqui a pouco a gente sai também. Muita gente, esse ano vai ser muito massa. E tem gente chegando atrasada aqui, que deveria ter chegado. Saiu a vã, já era. Em torno de anos 10. Muita exposição. Fala aí, mestre. Primeiro treino, todo mundo alegre, contente. Beleza à vontade. Obrigado. Fala aí. Fala aí. Vou agachar, agachar, agachar. Aí imagina a mão da Yasmin lá no chão. Os braços estendidos. Abaixou um pouco, abaixou um pouco, abaixou um pouco. Mandar para a mãe das meninas que eu cheguei. Aí, stop. Hãgh! Parabéns. Não pode terminar lá. Estamos fazendo um pedaço de uma bulgura. E aí, começa a ver que não se amarrar. No cabra. Mas a gente vai ficar assim. Fala aí. Peraíra aí. Lá já deu pra mim. O que é assim, o que é que é pra mim? A gente vai ficar lá no chão, tá. A gente vai ficar lá na tela. O Samara, você passa aqui. Eu tenho muito tempo preocupado com as coisas que a gente faz o mesmo jeito. É isso. Eu vou consumir o maior jeito. Esse ano no Cross Camp a gente teve essa visita ilustre. Obrigado, professor Grifo, por ter vindo, puxado esse treino. Foi maravilhoso. Um recado pessoal no vídeo. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço, Lael, pela sua iniciativa, pela tua atividade aí, pelo cara iluminado que você é. Foi um prazer pra mim vir aqui no teu camp, dividir a sala com a mulher. Cada energia é maravilhosa. Estou muito contente. Obrigadão. Valeu. Uça. 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 E assim chegamos ao final de mais um Cross Camp O caminhão está saindo agora para São Paulo com as coisas Deu tudo certo, graças a Deus, foi muito bom Tivemos vários fãs pretas aqui, o professor Barbosa, o professor Grifo Pessoas de diversos projetos, pessoas de Uberlândia, Campinas, Americana, Limeira Gente de todo lugar, foi muito legal, muito bacana mesmo E não só treinar, mas aprender da vida E sempre procurar melhorar Ano que vem eu aguardo todos vocês aqui Tamo junto, ossos Cross Camp 2020, ossos!